Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, agora dirigido por Yves Kastner, não mais George Lucas. George cedeu os direitos momentaneamente de direção para outra pessoa. Eu vou falar bem mais sobre esse filme, mas antes, por favor, se inscreve aqui no canal e depois aperta o botãozinho do sininho para receber notificações sempre que um vídeo for lançado. E você não vai perder coisas como, por exemplo, esse especial de Star Wars que eu estou fazendo até estrear o episódio 8, nesse ano de 2017. E antes disso, por que eu estou aqui no estúdio do Rapadura, meu outro canal, junto com o Jurandir e com o Thiago Siqueira? Estou aqui porque tem muita gente lá em casa, estou para viajar, quase saindo de férias, então eu vim aqui gravar essas resenhas adiantadas para vocês. Alguns vídeos, pois, serão aqui, nesse estúdio aqui. Vamos lá. De antemão, Star Wars Episódio 5 é meu filme favorito. É muito difícil falar sobre esse filme porque tem o meu personagem favorito de Star Wars, que é o Boba Fett. É também o meu filme favorito de Star Wars disparado comparado com os outros, inclusive o Episódio 7, o Episódio 3, o Episódio 4 também. Star Wars Episódio 5, Império Contra-Ataco, para mim é a expansão perfeita de um universo, me ensinou como que o universo tem que ser expandido. E a partir disso se torna muito difícil a missão de outros filmes que pretendem expandir o universo. A gente recebe agora uma história com três anos de diferença do filme anterior. Engraçado porque no filme anterior, por mais que algumas pontas tenham ficado soltas, ele não clama por uma continuação. E o trabalho principal do filme é explicar a continuação, mas ele não explica. Assim como no outro, a gente cai de balão numa história, aqui novamente a gente cai de balão numa história um pouco mais conhecida. Novos personagens são apresentados, novas criaturas são apresentadas, o Yoda aparece finalmente, temos novas máquinas de combate, novas armas, e finalmente o Jedi, a filosofia Jedi, começando a ser bem definida. Coisa que não é tão bem definida no filme anterior, no Guerra nas Estrelas apenas. A expansão de um universo dele começa em ele agora se denominar Episódio. Episódio 5? Mas peraí, como assim Episódio 5? Cadê os outros episódios? O filme anterior era só Star Wars, era só Guerra nas Estrelas. Pois é, a expansão de um universo não se dá só pra frente. A expansão de um universo perfeito tem que se dar para todos os lados. E esse filme faz justamente isso. Quando ele coloca Episódio 5, ele já diz que tem vários outros episódios até chegar nele, e mais ainda, que outros e vários e vários episódios podem existir naquele universo. É o filme mais sombrio da saga, talvez isso seja o que mais os fãs repetem, a torta e a direita, é um filme muito sombrio, se comparado com Star Wars, mas ele não é um filme sombrio do tipo The Dark Knight, por exemplo. Ele não é um filme escuro, ele não é um filme que precise de sombras, ou precise do noir pra sobreviver. Longe disso, o sombrio dele vem da história, o sombrio dele vem em como o Jorge Lucas agora passa a lidar com familiaridade, ou melhor, com família no filme. Quantas vezes a gente viu o herói descobrindo, se descobrindo, também descobrindo parte do seu passado. Se lá no Star Wars, o primeiro, ele é um menino pensando pra onde ele deve ir, quem ele é, o que ele deve conquistar ou deixar de conquistar, aqui a gente tem o cara que já sabe tanto pra onde tem que ir, que renega o seu treinamento, ou melhor, que não termina o seu treinamento, e utilizando-se depressa, vai seguir o seu caminho. É uma referência, uma metáfora bem clara às coisas da vida, né? A vida, ela muitas vezes não deixa a gente escolher a hora certa de se preparar pra determinadas situações. Simplesmente temos que ir, temos que decidir ir. E é isso que o Luke faz, mesmo a revelia do Yoda. Muito a revelia do Yoda, que diz, não, rapaz, não vá nessa, não, volte. Volte, fique por aqui, vamos terminar o treinamento, você ainda sequer é um Jedi. O Luke vai e enfrenta a verdade. Também, outra metáfora muito legal, um filme que combate, que combate não, que vai de frente à verdade. O Han Solo é um personagem que vivia mentira até agora, vivia mentira no que ele era, inclusive. Ele era um canastrão, um canastrão feito, se a gente pensar com relação à história, um canastrão feito até pra trazer um pouco de comédia, e um pouco de dubiedade. Agora não, é um cara abraçado à causa, e mais ainda, muito mais, um cara abraçado à família. Porque quando ele tá procurando o Luke, em Hoff, obcecadamente procurando o Luke, ele meio que se põe naquilo dali. Ele meio que se dedica, ele meio que se abraça a tudo aquilo dali. E é brilhante, como num estudo de personagem, como numa evolução simples de personagem, a gente ganha, talvez, um dos melhores personagens de Star Wars, que é o Han Solo, vivido pelo melhor ator de Star Wars, que é o Harrison Ford. Todos os personagens são úteis. É raro isso, né? Pode parecer estranho, mas isso é bem raro. Boba Fett aparece mudo, sai calado, mas tem sua utilidade. Primeiro que é um personagem cujo design é perfeito, rapidamente entrou no gosto dos fãs, é o meu personagem favorito por conta do design, por conta, obviamente, mais tarde da história que ele traz, mas é um personagem que entra com essa utilidade, que seja de vender boneco, mas entra com essa utilidade. O Lando, ele retém a personalidade que a gente precisou lá no primeiro episódio, no episódio 4, melhor dizendo, com relação ao personagem do Harrison Ford, o Han Solo. E daí aqui quem faz isso é o Lando. Só que, diferente do Han Solo lá, o Lando chega às vias de fato, inclusive trai. É um personagem bem mais complexo do que, talvez, o próprio Han Solo. depois, o fato dele fazer depois um 360 ou um 180 graus na silhueta do próprio personagem, faz com que a utilidade dele se torne de dois níveis, digamos assim. A direção do Cashner sempre demora um pouquinho a mais na face dos atores. A Carrie Fisher, por exemplo, pode finalmente mostrar que é sim uma excelente atriz, não é só uma ótima atriz, não é excelente atriz. por mais que o Mark Hamill ainda tenha lá seus percalços, o Eve parece saber o limite que ele tem que lidar com certos atores e certos personagens também. E daí ele entrega o Mark Hamill, pra mim, em seu melhor estilo, em todos os Star Wars, comparando com todos os filmes. Talvez ele melhore daqui pra frente, nos outros filmes, se perdurar por muito tempo. A Carrie Fisher é muito valorizada, porque ela é uma personagem, a princesa Leia, ela é uma personagem abrupta, é uma personagem que vai, que chuta bundas, é uma personagem que vai para as vias de fato. O diretor parece adorar a Carrie Fisher, porque mantém muito a câmera nela, então o jogo de cena fica legal de ser tratado quando alguém tá conversando com a Carrie, porque com a Leia, melhor dizendo, porque a câmera demora um tempinho a mais ali no rosto dela, valorizando a atuação, valorizando a atriz e valorizando, por que não, a personagem que se torna bem mais forte aqui nesse filme. Como esse filme deixa o final em aberto e a grande revelação do pai do Luke, é muito raro de se ver e é de uma coragem muito grande. Infelizmente, o Eve Cashner não vem dirigir o episódio 6, o que me dá uma dor no coração em pensar o que ele poderia ter feito com o que ele mesmo expandiu. Como eu disse, é uma expansão circular, dificilmente visto, talvez comparável só com o Terminator 2 e olhe lá, e olhe lá, é muito raro de se ver um filme como Star Wars 5 na história do cinema. É um filme muito importante para a ficção científica, é um filme muito importante para esses fãs aqui malucos de Star Wars. Só para terminar, com relação à direção de arte, o mise-en-scene do filme é maravilhoso, finalmente, lá no primeiro filme isso foi flertado um pouco, mas aqui o flerte vira realidade, que é a profundidade dos planetas. Então, vários planetas são apresentados, vários ambientes são apresentados, e esses ambientes você sente a diferença, você sente a diferença até do ar, você sente a diferença da maneira como as pessoas respiram, como os atores respiram ante o frio, ante um clima mais úmido, e também questão de maquiagem e figurino, que o figurino é outro que é responsável por dar o clima sombrio ao filme. Os personagens usam roupas mais escuras, roupas ainda sem a definição perfeita de quem eles são, porque essa é uma verdade. Ainda não temos a definição perfeita de quem o Luke é, não temos a definição perfeita de quem a Leia é, tampouco a definição perfeita de quem o Han Solo é. Um personagem, e de filosofia clara, é o Yoda, mas ainda assim, cheio de caricatura ao redor dele, o que torna difícil a gente também distinguir que, de fato, o personagem é esse. Para combinar com cinco, eu dou cinco estrelas. Meu filme favorito de Star Wars, dificilmente algum filme vai batê-lo aí no meu coração de fã maluco por Star Wars. Se gostou do vídeo, dá joinha. se não gostou, dá deslike, comenta aqui embaixo e me dá a sua opinião sobre a minha opinião e a sua opinião sobre esse filme maravilhoso, dirigido por Yves Keschner, ali com os olhos atentos de George Lucas. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho